Antes de mais sejam bem vindos, daqui Roshi da Oficial, não deixem like, não subscrevam o canal E eu vou focar aqui numa coisa que é o segundo, é o seguinte, não é o segundo, é o seguinte Este gajo, nós vimos um vídeo dele a dar cabo de um Ferrari, mas pelos vistos havia um mais antigo E a malta é que me avisou, ah Roshi tens que ver que ele fez um vídeo antes, mais antigo e não sei o que Que foi o inicio de tudo isso, e entretanto já saiu outro, e eu, ok, fixe, vamos pegar e vamos ver o mais recente E este é o vídeo mais antigo dele, e eu quero ver obviamente E este é um canhão meu Deve me preocupar de levar meu carro na rua, é o que significa ir na rua de gravação? As companhias contratam agressivos, porque eu teria feito a mesma coisa Se eu fizer um Ferrari, dizer Perrari, e eu coloco um cat lá, e eu coloco o logo em si, E isso está infringindo a sua correção Eu acho que se alguém mais não gosta disso, aliás, eles proibiram o Justin Bieber Proibiram, entre aspas, mas ele, ele não pode no fundo, comprar Ferraris Começamos bem, começamos bem que a chave está ali com alguns problemas Para um carro daquele valor, e eu acho que tem aqui a minha chave Tenho, tenho aqui a minha chave do carro, e isto é massivo E isto, não sai daqui, posso vos garantir É uma chave, bastante dura Mas também ninguém bem ia dizer que os Ferraris não são brutais Por amor de Deus Jesus Lá está, tens vidro atrás A Corvette C8 é como o bloco de ferraris Antes de carver o carro A Corvette só pegou o bloco, mas assim, isso vai funcionar E eles dizem, sim, parece bem, parece um brilho Então, isso, vai realmente Não deem cabo do carro, já no outro deram cabo do carro Claro, são real intakes, tipo Opa, este gajo Alguém pode ir ao canal deste gajo e dizer Olha, o Roshi está-te a desafiar E também podem pôr que eu desafio um nomeiro que este último vídeo dele Também não achei piada nenhuma Podem ir dizer a este gajo Para fazermos um combate Aliás, vão a este e vão ao nomeiro dizer Olha, arranja Pay Per Views para o Roshi lutar contra ti E eu não ando a treinar Isto, isto, isto dá-me assim Nos comixões, sabes? Isto, isto dá-me assim Estão-me assim nos comixões, pah Estão-me assim nos comixões, pah Claro que vais fazer as negras Estão-me bem que farei as negras Estão-me assim nos comixões Querem mesmo que eu vos diga o que que ele fez ali O que é que ele desenhou ali Ou não é preciso Estão-me sempre me assustos Perdoe Se pegar o nosso exausto do F8 e colocar um pouco mais alto, pode nos levar em algum problema legal com o Ferrari. Infelizmente... Nós não nos importamos. Você literalmente só vendeu isto. O cara deveria pegar-o hoje. É só puxar por aqui. O que ele vai fazer? Os Ferraris não pulmem os pneus, não é? Sim. Tem uma ponta de fábrica de fábrica. Deve ter feito isso para o rock crawling. Tivemos uma das tunes mais agressivas do mundo colocada neste carro. Pops, bangs, tudo. Isto é de 1K Motorsport. Oh my god! Say what? Ok, esta parte tenho que admitir que gostei. Quem é que não gosta disto? Quem é que não gosta disto? Oh man! Por um 2WD car, isto vai te matar. Isto é f***ing escuro! Isto é bonito, não é? Agora estragás o carro, não, man. É, então eu não dente. Oh, 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 rapaz. E então... Nós vamos apenas se levantar. Não é tão fácil. FBI, abre-se! E aí? Há um no outro vídeo, aquele caso que bate ali no... Vocês é completamente abariado. Deixa o carro em paz. Vai à tua vida, moço. Claro que está tudo mal o que tu estás a fazer no vídeo, não é? Ok, ok. Ok, ok. Acho que vou parar o vídeo, ok maltinha, até uma próxima Custa um bocadinho ver o que este gajo faz Eu acho que a Ferrari deve estar a ver isto e deve estar a pôr-te abaixo com os olhos Claro que é assim Um gajo gostava de fazer isto na GTA, não é? Um gajo gostava de fazer isto na GTA, é divertido Este gajo se calhar tem a possibilidade de fazer isto na vida real, apesar de ser estúpido E de um gajo nunca se calhar ter as possibilidades para ter uma merda destas e ver isto e ser painful Para mim é painful e custa-me ver isto, não é? Mas pronto, aqui menos mal Agora quando ele maltrata o carro, ao ponto de estragar o carro, não é? Agora andar no monte com o Ferrari, já é outra coisa O carro é lindo, o carro é lindo disso A pergunta real é, é nenhum de isto legal? Absolutamente não Parece também Não te esqueças que isto é tração atrás Não te esqueças disso É capaz de enterrar aí, é? Fácil, não vai por aí, mano Não tem somente, é variado o carro Que não vai por aí, mano? Mano o que é que tu estás a fazer estás maluco Claro que ele vai embiasar Não tens muita sorte não te magoares Coisas neiras que andas para aí a fazer Está tudo errado neste vídeo Até ao ponto do Ferrari fazer Pops and Banks também nunca vi Olha para isto O que é que é que é que eu estou a fazer Não deu cabo mesmo do texadilho, não? Achei que ainda vais à cabo do carro, parece-me ter pressão ou mais, não? A lavar o carro Claro, vai fazer álbum www.ChinaSpyBloom.net Estão trabalhando uma venda agora. Tinha um monte de branco, mas estão todos fora de contato. Não bate este de frente aí. Deixa ele sair. O que é que ele irá fazer? Vai para o carro a embarque? Vai para o carro? Vai para o carro? Não acho que a bruma seja um problema. O garoto no TikTok colocou uma camada na sua Ferrari. E eu pensei que isso poderia proteger o meu Ferrari. Também não há vezes. O que é que? Você nem ouviu. Eu não acho que este lado está grande. Lembre-se, acho que não vai estragar. Aquilo parece ser resistente. Assim já pode correr mal. Vê? Está me repelando. Eu acho que isso funcionou bem. Eu acho que isso funcionou bem. Vamos provar algo de outra. Dê-me uma camada. Olha, mas aquilo é muito resistente. Atenção. É de louvar e de admirar a resistência daquilo. Quem tiver bons carros e quiser preservá-los. Olha. Olha o número. Não dava a sair de riscos. Um carro. Mete uma coisinha destas. Boa. Muito fixe. Já chega? Se calhar não. É. Acho que ficamos por aqui. Também já estou fartinho de ver este gajo. Acho que é um bocado exagero. Bem. Um grande abracinho do Rochi. E até uma próxima.